até o centro da cidade, lá na loja Santa Cruz Eletrocel, o Alex já está por lá, participa agora e traz as ofertas desta sexta-feira aí da Santa Cruz Eletrocel. É com você, Alex. Muito bem, Reni, estamos de volta, estamos de volta aqui no programa Feira Livre, tradicionalmente esse flash nas sextas, dentro do Super Manhã, hoje estamos com missões invertidas, na verdade eu estou aqui hoje com Chagas, trabalhos técnicos, imagens do Chagas e Albeniz lá nos estúdios, então eu vejo sempre você participando do Super Manhã, hoje estou aqui para ajudar a transmitir as informações, os preços baixos, que eu sei que você preparou com muito carinho aqui ao meu lado, o Denilson, quem está nos assistindo via Facebook, está podendo ver, não apenas ouvir, mas vai assistir a esse flash e aos produtos que o Denilson separou para a gente, que estão com preços incríveis, afinal o clima é de festa, é todo mundo feliz da vida por estar vivenciando esse momento especial aqui no nosso município e claro que a loja Santa Cruz Eletrocel também está nessa, estamos aqui na Santa Cruz Eletrocel, na Rua Cosme em Feira Marques e o Denilson apresenta as três ofertas que separou hoje, bom dia Denilson. Bom dia Alex, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, bom dia ao Benize e bom dia aos nossos internautas, viu Alex? Verdade Alex, a cidade está em festa, gente, você agora amigo ouvinte, você que está em casa, você que está ouvindo agora as nossas promoções, você que está aqui agora, isso mesmo gente, você que está nos ouvindo, vamos lançar agora como o Alex bem falou, três hiper promoções, preço imbatível gente, isso mesmo, agora Alex não tem desculpa, para que você não venha até a nossa loja para você fazer a sua compra hoje aqui na nossa loja gente, então Alex vamos começar hoje aqui por uma escova rotativa, certo? que ela tem uma função três em um, está aqui ó, a gente lançou um lote dessa escova aqui que o Chagas está mostrando aí para você que está em casa, clima de festa Alex, festa de Santa Rita, a cidade está em festa, muitas, muita coisa aí para você e você não vai precisar ir mais ao salão de beleza, viu Alex? Escova cadência, gente, rotativa, quatro em um essa, viu? Ela seca, ela escova, ela alisa e ela modela, gente, é um salão de beleza em casa que custava R$199,00, Alex, como a gente que hoje está em aniversário da loja também e a gente tem um desconto nela de 50% de desconto, então você que está em casa amigo, escova modeladora, secadora, alisadora, de R$199,99 por apenas R$99,99. Vocês não ouviram errado, viu Alex? É a metade do preço, gente, aqui você que está nos vendo aí pelas redes sociais, escova que custava R$199,99, só hoje, gente, por R$99,99. Já que você animou, viu? Já que você animou para comprar. Tudo bem. Vamos para a segunda oferta, então. Mais uma oferta incrível aqui da Santa Cruz Eletrocel. Denilson, o Enes, ele fica aqui nos bastidores, antes da gente entrar, não, ele fica olhando produtos, vamos falar, vamos baixar esse preço aqui, vamos baixar isso aqui, é incrível aqui, preço baixo na hora e com exclusividade aqui para quem está acompanhando a nossa transmissão. Fala aí dessa segunda oferta. E aos ouvintes do Feira Livre, que está nos ouvindo aí agora, essa feira que acontece na sexta hoje, Alex, é verdade, a gente passa a semana se programando, baixa os preços e como você disse, quando eu chego aqui na hora que eu vejo que a equipe da rádio vem chegando e vamos baixar mais aqui ainda, e vamos baixando mais ainda, que hoje aqui tem produto, Alex, a maioria com 50% de desconto. Gente, vocês não ouviram errado, amigos internautas, é 50% de desconto de verdade. Então, trouxemos aqui hoje ao amigo da Feira Livre, que está nos ouvindo, aos amigos da Zona Rural, você das cidades vizinhas, aproveitem que essa panela de pressão, Alex, ela vai acabar rápido, porque esse preço é imbatível, é um preço que ninguém consegue bater esse preço, Alex. Panela que custava R$ 99,99, anunciamos agora por R$ 49,99. Já imaginou uma panela de pressão por R$ 49,99, Alex? Aqui não sobe nada, aqui só baixa, viu? Muito bem, vamos para a terceira e última, terceira e última, vamos lá para o setor de acessórios agora. Vem, Chagas, faça carreira, Chagas, vamos aqui para a gente fechar esse flash especial aqui da Santa Cruz Eletrocel, aqui no setor de telefonia, de acessórios. Alex, é verdade, como nós preparamos hoje a maioria dos produtos com a desconto de até 50% de desconto, nós não poderíamos deixar de faltar hoje o acessório. Você que quer proteger o seu celular, meu amigo, você quer comprar aquela capinha no estilo, para já ir para a festa de Santa Rita de capa nova. Diz quando a gente troca a capa do celular, renova até a alma. Fica como se tivesse trocado um celular novo. Então, hoje, gente, capinha de celular que custava R$ 20,00, Alex, hoje está por R$ 9,99. É hoje e amanhã, gente. R$ 9,99. Ouviu errado? Não. Capinha de celular que custava R$ 20,00 está por R$ 9,99. R$ 9,99. Película. Temos película aqui hoje, viu, Alex? Hoje e amanhã. Tanto é que está vendo aí as imagens aí, Chaga. O pessoal está aproveitando. Chaga vai dar um R$ 360,00 aí para mostrar. O pessoal já aproveitando a promoção. Película a partir de R$ 4,99. Então, não tem como você deixar o seu celular, o seu bem hoje desprotegido, Alex. Não ouvir errado, gente. Película R$ 4,99. R$ 4,00 é R$ 5,00, vamos dizer, Alex, que é para fechar essa sexta-feira com essa cara de sabadão, com chave de ouro, clima de festa, mês de festa e a gente prepara tudo com muito carinho, com muito amor para os nossos clientes, viu, Alex? Só para a gente encerrar rapidão, você falou no início, aniversário da loja também, que estou nessa de aniversário, não estava sabendo? Aniversário, Alex, a gente tem duas datas, na verdade. A gente tem uma da inauguração, tem uma da reinauguração e hoje a gente está na data da inauguração mesmo. A nossa data oficial é hoje, a gente quando veio para esse lado aqui, a gente abriu no dia 19 de maio e hoje, 20 de maio, aliás, é uma data histórica para a gente, é uma data que a cidade está em festa também e a gente sempre aproveita para repassar essa festa com o presente para os nossos clientes e aí os ouvintes têm a oportunidade, você que está em casa, então não percam o tempo, gente, está em casa, corra para Santa Cruz Eletrocel, que o negócio aqui hoje vai ser diferenciado, viu, Alex? Parabéns, então, de muitos anos e boas vendas para você e toda a turma da Santa Cruz Eletrocel. Até a próxima. É, com certeza, Alex. Toda a turma está preparada, gente. E você que está em casa, também, como eu sempre digo, para finalizar, viu, Alex? O amigo ouvinte que está em casa, o amigo que está na zona rural, você que não tem o seu cartão de crédito ainda, pode ser a primeira vez que você vai ter o seu cartão, nós temos um crédito pré-aprovado para vocês. Isso mesmo, gente, você não pode perder. Corre para Santa Cruz Eletrocel, apenas com identidade CPF, você vai fazer o seu cartão, já vai ser aprovado na hora e vai comprar qualquer produto em nossa loja. Então, Alex, o nosso flash é rápido, a loja está cheia de promoções que se a gente fosse falar, a gente ia chegar até o final do ano falando de preço baixo, mas é isso. Então, faça um convite todo especial a você, amigo ouvinte, você, internauta, você que não comprou ainda, para aproveitar que ainda está valendo até o dia 27, Alex, que dia 28 será o grande sorteio do ano novo premiado. Então, não percam o tempo, gente. Você que está com o seu cupom em casa, você que não comprou ainda, você que não aproveitou, corre para Santa Cruz Eletrocel e aproveita, aproveita mesmo, gente, porque preço baixo de verdade é Santa Cruz Eletrocel. Cheia de oferta, promoção incrível e cheia de gente, como você bem falou, Benize, aqui aproveitando. Daqui a pouco eu volto.